Vamos contratar Ó, tem um cara caindo com nós aqui, ó Tem um cara caindo com nós Deitei um, deitei um Deitei um aqui, hein Vou finalizar logo, vou finalizar Nó, peguei a W, meu parceiro Agora já era, gato Não Correu, Lixo, pega a cofre Calma aí, Pratina, calma, segura as portas Dá moral, dá moral Tá aqui comigo Já era, já era Correu, correu, calma aí Pratina Cara, eu tô desempregado, mano Ó, mais um aqui na frente, aqui, ó Duzentos e quarenta, duzentos e quarenta Já ligou aqui, já ligou aqui também Derrubei Oxe, que é isso, Pratina? Meninê a pão, viu? Tem outra aqui na frente, aqui, ó Negócio de amarela Tô vendo aqui, já agachou 150, derrubei Ave Maria Pratina, você tá me deixando só observando Vocês juntam demais, cara Que isso, lixo? Pô, mano, tô com o contrato aí, gato E aí, como que vai ser? Mentira, o negócio é o seguinte, Não, eu vi a casa lá, né A mansão gamer A mansão do influenciador Fiquei sabendo, fiquei sabendo É, Pratina, então O que que acontece? Tentei até jogar, mas Dá muita dor de cabeça Eu não consigo Só mobar, hein Eu deixo isso aí pra você Que você é mal Então, seguinte Tava pensando aí com o Marcos Você sabe que ele que faz o bagulho, né O Marcos é quem? O Marcos é seu irmão, né Toma kit aqui, ó Toma kit aqui, ó Marcos é seu irmão, um barbudo Um barbudo, bonitão Bonitão Isso mesmo Ah, tô ligado, tô ligado Ó, tem gente lá na frente 300 lá, ó Já tá agachado lá, ó Levantando, ó Derrubei um Outra lá atrás Aí, tá aí Tá aí na frente aí, ó Tá aí na frente Você viu? Você viu? Vai, vai, ruxa, ruxa Vou morrer Tirei não, tirei não Calma, morri não Morri não, ele tá aí Matou, matou? Rapaz, aí é lindo, meu parceiro Ei, mas voltando à negociação aí Você tá querendo montar uma casa game Um de influenciador Não, tô jogado, mané Tô, tô falido, falido Falido Oi? Tá jogado ao vento, bem? Cara, eu entendi Tá ouvindo, mano Você tá jogado ao vento? Não, tô jogado ao vento, mané Tô, tô desempregado Pode deixar, parceiro Que eu vou te contratar, tá bom? Vai me contratar? Só que é o seguinte Como você é um cara bom, meu amigo Megão Sabe? Eu vou fazer um negócio bom pra você Entendeu? Ó, que tal o salarão? 40 mil 40 mil, o que? Dólar, né? Doleta, doleta Doleta Dólar, 40 mil dólares Beleza Aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Uma coranha 3 Então aqui, ó Já 41, 41 41, 41 Cadê, pretino? Vem cá Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Aqui fora, aqui fora Isso aqui é agradável Patrãozinho, né, lixo? Passa aqui pra mim, pretino Boa, pê Ah, mais o que? Mais o que? Mais o que? Mais por mês isso aí 40 mil doleta por mês Você acha que eu trabalho com real? Eu, gato, lixo Eu gosto de dinheiro Trabalha com dinheiro Obrigado, mãe Ah Vou te dar o iatão Iate Isso Aqueles amadeirados Aqueles amadeirados Bonitão Buxoso Ah, entendi Entendi Não, vai me botar de frente Eu gosto de ser famoso, mano Dinheiro pra mim não é tudo, não Eu gosto de ser famoso, mano É, eu sou hypudo, mano Eu quero é hype, mano Eu quero é hype Eu quero é hype, mano Eu quero é hype Você vai tomar hype pra ti Não vou te dar hype Eu gosto de dinheiro Eu gosto de dinheiro, você sabe, né? Não, mas você vai querer porcentagem em cima de mim, né? Claro, pra se disser que eu sou burro É, né Por isso que saíram aí Vai, vai É só 90% Eu sinto Mas você é bom pra nós, lixo Relaxa Você vai ficar bom aí Tá tranquilo Então Ó Dá o papo, dá o papo Pode ficar daqui mesmo? Daqui mesmo? Daqui mesmo? Influenciador de longe Se você quiser ficar aí Você não tem problema, não Entendeu? Eu vou avançar lá Na hora que a galera for fazer Um vídeo Uma parada Me chama Eu vou uma vez no... Ah, pô Tá vendo aí? É disso aí que eu preciso, rapaziada Pô, tá maluco, mano Entra lá, fez uma montagem Como se eu estivesse lá dentro Ah, entendi No OBS, né Pô, ó Aí sim, mano Aqui nós temos tecnologia Tecnologia Vai aparecer que eu estou aí na casa, então É isso mesmo Entendi, mano Opa Opa Ah, então é isso aí, mano E a tizão E a tizão Marca de roupa 40 midoleta Basqueteira? Ai, gosto, gosto E aí, é topzão, topzão É mesmo? É com a NBA Com a NBA Não, a Neobala Eu nunca ouviu, não Só é... É top, topzão Bebê até um café aqui, ó Sabe fazer a risada de bandido Também, ô gato? A risadinha? Não, eu tomei roupa esse dia Na verdade, tô cansado Tá cansado Tá cansado de fazer live, mané? Eu fiquei sabendo aí que você tá cansado de fazer live Já tá... Não, mas aí você só tá vivendo de renda, né, mano? Já tá milionário já, né, desgraçado Tá rico, é rico Eu quero migrar, entendeu, lixo? Eu quero migrar, é a galera Quer ir pra Espanha? Quer ir pros Estados Unidos? Ah, quer fazer, tipo, os vídeos indiferentes Entendeu, lixo? Ah, vlog Ah, entendi, então Enjoou, mané, do Free Fire Aí, ó Pega um colete quatro aí Pega um colete quatro aí, ó Pega aí, ó Ó, ó Ó, é o aviso É o aviso Ó, o cara tá aqui O cara tá aqui, pô Já recuei, já Já recuei, já Recuei Ele já correu Ele já meteu aqui o negócio, lixo Vou explorar ele Ele tá aí, ele tá aí Tá aqui, tá aqui Vou tirar ele Tá aí, né Opa, véi Tá, cheio Ele correu pro outro lado Colocou a cabecinha, ligado Tirou muito dano Ó, ranquei, ranquei, ranquei Tirou dano? Tirou dano? Matou Ranquei Não, ranquei Ranquei dano Tá muito miado Eu vou rushar, véi É, ligado Tu vai metendo no tiado 150 neles, 150 Tá muito miado, Vinícius É o lixo Não matei, não? Tá muito miado Ué, ele não morre Ele não morre Ele não morre Ele não morre Filho Filho Mano, eu dei Tanta bala nesse cara Tanta bala, gato Tanta bala nesse cara, meu parceiro Meu parceiro Ô, 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 gato Não, mano Eu dei foi 150 Mais 150 Mais 150 Mais 150 Meu dito, eu vou voltar E vai ver isso aí, moleque Não matei não Colocou a cabecinha, ligado Tirou muito dano Ó, ranquei, ranquei Ranquei Tirou dano? Ranquei Não, ranquei Ranquei dano Tá muito miado Eu vou rushar, véi É, ligado Vai metendo no tiado 150 neles, 150 Tá muito miado, Vinícius É o lixo Não matei não Tá muito miado Graça Ué, ele não morre Ele não morre Tá Vamos terminar nosso assunto aqui, gato Então tá fechado aí, né, Platini O negócio é o seguinte Você quer assinar isso quando? Não, assina agora Vamos terminar aqui Vamos Vamos, vamos agora Cadê, chama o Marca aí Boa Pede o cafezinho Marca aí Pede o cafezinho Marca aí Ó Cafézinho Ó Aquele cafezinho que ele gosta Você sabe qual é, né, lixo Isso Que ele fica postando aqueles Lá dos Instagram lá direto Com aquela É, com a cadequinha dele mesmo, lixo Isso Aquela cadequinha que ele tem lá Olha engraçado Ai, meu Deus do céu Platini Rapaziada, ó Tá aceito, tá aceito Vou pra Luz Grande, tô zoando Mano Você vai vir? Quem tá vendo até agora Ó Escolha Quem tá vendo até agora o vídeo Não é o gato, mano É o gato fake aí, beleza É o Brian, amigo meu Que joga GTA comigo Moleque imita direitinho ao gato, mano Moleque resenha demais Joga Free Fire também Manda um salve pra geral aí agora Que é sua voz normal, ô Brian Salve, salve, trapia Tamo junto, é nóis Não, é sua voz normal, mané Essa é a minha voz normal, bem Não, não tem Salve, salve, galera É porque a minha voz É um pouco Mas tem jeito igualzinho, mané Não tem como Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau